Olá, boa tarde alunos da primeira série do Ensino Médio, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Roberta e o tema da nossa aula de hoje é frações maiores que um inteiro, isso mesmo, essa aula faz parte do material Aprender Sempre, volume 2 e nós estamos na sequência de atividades número 1. Então se você já pegou esse material lá na sua escola, separe para acompanhar nossa aula, mas se você não pegou não tem problema, você também consegue acompanhar a aula, mas para isso separe aí folhas para anotação, um caderno, lápis, borracha e caneta para poder fazer todas as nossas atividades aqui da aula, tá bom? Conto hoje com a presença da professora Inês para me ajudar no decorrer da aula aí no chat. Boa tarde professora Inês, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde professora Roberta, boa tarde também aos professores e pais que acompanham as nossas aulas de matemática. Não se esqueçam alunos, entrem aí no chat da sua sala de aula para enviar as respostas das suas atividades para o seu professor. E vocês professor, mande aqui para a gente as respostas dos seus alunos, tá certo? Fala com essa escola, sua cidade, para a gente poder divulgar aqui no centro de mídias. Vamos começar professora Roberta? Vamos sim, então vamos começar com os objetivos da aula de hoje. Bom, os objetivos estão lá na página 58 do material. Quais são eles? Reconhecer frações maiores que o inteiro, representar, comparar e ordenar números decimais exatos, dízimas periódicas e números mistos em suas respectivas formas fracionárias. Frações próprias, impróprias e aparentes na reta numérica. O que a gente vai fazer hoje é olhar para a fração, observar numerador e denominador, decidir se ela é aparente, própria ou imprópria e poder só de olhar para ela, decidir se ela é um número maior que um inteiro, menor que um inteiro ou se ela é exatamente um inteiro, tá bom? Um, dois, três inteiros e assim por diante. Então vamos começar com as nossas definições da aula de hoje, tá? Então quais são os tipos de frações que a gente pode encontrar por aí? Bom, como que a gente vai olhar? Bom, a gente vai olhar o numerador e o denominador, tá bom? Mas o que a gente pode encontrar? A gente pode encontrar as frações aparente, própria e imprópria. E isso vai depender do número que tiver lá no numerador, que é o número de cima, e no denominador, que é o número de baixo, tá bom? E vai ser utilizado para poder verificar a representação decimal da fração. O resultado de quando a gente divide o numerador pelo denominador. Vamos para cada uma dessas classificações, aparente, própria e imprópria? Vamos? Então, primeira delas, frações aparentes. Ah, frações aparentes. Olha o nome, aparente. Aparece, aparenta ser, mas não é? Ah, isso mesmo. São frações em que o numerador é maior que o denominador, ou às vezes igual, tá? E ele é múltiplo dele. Como assim, professora? Se você olhar nossos exemplos, vamos para o primeiro exemplo que tem aí, tá bom? Então, nosso primeiro exemplo, ele tem a fração quarenta sobre oito, quarenta oitavos. O numerador é o quarenta e o denominador é o oito. Se você pensar, quarenta, oito, olha, na tabuada do oito tem quarenta. É, quarenta dividido por oito dá exatamente cinco. O oito vezes cinco é quarenta. Então, quando a gente olha essa fração, que o número de cima é maior que o de baixo, e ele, número de baixo, ele tem a tabuada dele, ele tem o resultado de cima. Ah, o de cima é da tabuada do de baixo. Ah, isso é uma fração que parece ser uma fração, mas que, na verdade, representa um número inteiro. Vamos olhar a segunda aí, ó. Trinta e cinco dividido por cinco. Trinta e cinco quintos. Se eu dividir trinta e cinco por cinco, dá um valor exato. Por quê? Porque cinco vezes sete, ó, cinco vezes sete dá o trinta e cinco. Então, o número de cima é da tabuada do número de baixo. Ah, numerador é a tabuada do denominador, fração aparente. Olha o último caso, ó. Três terços. Você vai falar, não é maior, mas é igual. Três dividido por três dá um inteiro. Ah, então, se o número de cima for maior ou igual ao de baixo, mas ele for da tabuada do de baixo, ele vai dar um número inteiro, e isso é chamado de fração aparente. Parece ser uma fração, mas, na verdade, não é. Tá fingindo ali que é uma fraçãozinha, tá bom? Nosso segundo caso. Vamos para o segundo caso? Frações impróprias. Olha, quem são as frações impróprias? Nas impróprias, o numerador é maior que o denominador. Ah, que nem o outro. É, só que agora não é múltiplo. Ah, peraí, então não é da tabuada? Não, não é da tabuada. Vamos olhar a primeira fração. Quarenta e dois oitavos. O quarenta e dois não é da tabuada do oito. Quando a gente tinha quarenta oitavos, o quarenta era da tabuada do oito, dava para dividir e dava cinco. Quarenta e dois oitavos, se eu dividir o quarenta e dois pelo oito, vai dar cinco e alguma coisa. Cinco vírgula vinte e cinco. Então, quando o número de cima é maior que o de baixo, mas não é da tabuada, ele é chamado de fração imprópria. Olha o nosso segundo caso. Trinta e oito quintos. Olha, o trinta e oito é maior que o cinco, mas o trinta e oito não é da tabuada do cinco. Então, não vai dar um valor exato se eu dividir trinta e oito por cinco. Se eu dividir trinta e oito por cinco, eu encontro sete vírgula oito, que é um decimal exato, tá? Mas não é o número inteiro. Ah, então, toda vez que o número de cima for maior que o de baixo, mas não é da tabuada do de baixo, chama fração imprópria e na hora que a gente dividir, vai dar maior que um número inteiro. Então, no nosso primeiro exemplo deu cinco vírgula vinte e cinco e no segundo deu sete vírgula oito. Vamos ver o terceiro exemplo? Olha lá. Quatro terços, o número quatro, quatro é maior que o número três, não é? Como ele é maior que o número três, na hora que a gente vai dividir, vai dar um vírgula três, 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 que é uma dízima periódica. Ah, então, deixa eu ver se eu entendi. Fração aparente, o número de cima é maior que o de baixo, mas é da tabuada. Então, dá certinho, dá um inteiro. Agora, na fração imprópria, o número de cima é maior que o de baixo, mas se eu dividir, não vai dar um inteiro. Vai dar um número acima de um. Vai ser um vírgula, dois vírgula, três vírgula, quatro vírgula, mas acima de um inteiro. Ah, legal. E tá faltando qual agora? A fração própria, a última delas. Qual é a fração própria? Olha lá o numerador e o denominador. Ah, nessa aqui, o numerador é menor que o denominador. Então, quando o número de cima for menor que o número de baixo, na hora que eu vou fazer a divisão, como ele é menor do que o de baixo, ele vai ser menor que o inteiro. Então, olha o nosso primeiro exemplo. Três oitavos. Se eu dividir três por oito, como três é menor que oito, eu vou começar a divisão já com zero vírgula. Então, deu zero vírgula três sete cinco. É menor que o inteiro. Olha o outro exemplo. Um quinto. Um é menor do que cinco. Se eu for dividir, eu já vou começar com zero vírgula. Então, um quinto é zero vírgula dois. E dois terços, dois dividido por três, é zero vírgula meia, 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 que é a dízima periódica. Então, só para recapitular, fração aparente é aquela que parece que é uma fração, mas o número de cima é da tabuada do de baixo. Fração imprópria, o número de cima é maior que o de baixo, mas não é da tabuada. E fração própria, o número de cima é menor que o de baixo. E vai dar zero vírgula alguma coisa. Bom, vamos praticar um exercício para ver se vocês realmente entenderam o que é cada um? Então, vamos para a primeira atividade de hoje. Atividade 2, página 58. Classifique as frações abaixo em própria, imprópria ou aparente. Então, no item A tem os sete quintos, no item B, dois nonos, no item C, doze quartos. Quero que você coloque no chat para mim, na ordem, o item A qual ele é, o item B qual ele é e o item C qual ele é. Então, pode ser própria, imprópria ou aparente. Professor Inês, quanto tempo você vai dar para eles colocarem o nome aí nessas frações? Bom, professora Roberta, letra A, B e C, três itens, um minuto e meio. Ok, voltamos em um minuto e meio. Boa sorte! E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Come over, come over, sir Be, 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 be Voltamos da atividade. Professora Roberta, eles colocaram lá na sequência. Imprópria, própria e aparente. Será que está certo? Bom, de qualquer forma, vai um grande abraço para os alunos aqui de São Bernardo do Campus, São Bernardo do Campus, Itapeva, Mojiguassu, Cravinhos, Apiaí, Campinas Oeste, Lorena e Mococa. Vamos conferir? Vamos sim. Então, vem comigo. Vamos olhar sempre o numerador e o denominador. Então, item A, sete quintos. Primeira coisa que eu olho é se o número de cima é maior ou menor que o de baixo. Bom, sete é maior do que cinco. Então, ou ela vai ser imprópria, ou ela vai ser aparente. Tá bom? Bom, sete, cinco, cinco. Não, sete não é da tabuada do cinco. Então, ela não é aparente, ela vai ser imprópria. Então, essa primeira, ela é imprópria. Porque o número de cima, que é o numerador, é maior que o número de baixo, que é o denominador, mas não é da tabuada dele. Tudo bem? O item B, dois nonos. O número dois, ele é menor do que o nove. Ah, quando é menor, de cara, a gente já sabe que essa é uma fração própria. Tudo bem? E doze quartos. Olha, o doze é maior do que o quatro. Ah, quando é maior, ou ele vai ser imprópria, ou vai ser aparente. O que eu tenho que verificar? Se é da tabuada. Bom, na tabuada do quatro, tem doze? Tem. Então, ela é o quê? Ela é aparente. Ela finge que é uma fração, mas, na verdade, é um número inteiro. Tudo bem? Tá aqui a resolução pra vocês. Item A, fração imprópria. Item B, fração própria. Item C, aparente. Bom, a gente vai pegar essa mesma atividade agora e vai continuar, tá bom? Então, atividade dois, adaptada, página 58. Olha o que eu quero agora. Quais das frações abaixo são maiores que um inteiro? Então, lembra que eu defini o que era cada um e falei que, só de olhar, a gente já sabia qual era inteiro, qual era menor que o inteiro e qual era maior que o inteiro. Então, eu quero que você coloque no chat pra mim quais dessas, qual ou quais, né? Porque pode ser uma só, pode ser duas ou até as três, né? Será? Quais delas são maiores que um inteiro? Se você quiser colocar qual é o resultado da divisão, você também pode colocar, tá bom? Mas o que eu quero mesmo é saber quais são as maiores que um inteiro. Professor Inês, quanto tempo pra essa atividade? Bom, professora Roberta, eles vão ter que pensar um pouquinho. Tem três itens, um minuto e meio também. Ok, voltamos em um minuto e meio. Boa sorte. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.